Você é uma pessoa ciumenta? Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal! E aí galera, você é uma pessoa ciumenta? Ou é daquelas que deixa o crush ou a crush até dar uma voltinha com os amigos? Faça o teste a seguir e descubra qual é o grau do seu ciúme! Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! Vamos começar? Na sua opinião, pode existir amizade entre um homem e uma mulher? O que você pensa sobre o Facebook de seu ou sua namorada? Se você não tiver namorado ou namorada, do seu crush! O que você faz quando ele ou ela está no telefone ou no WhatsApp? Seu amor precisa viajar para um trabalho. Como você reage? Quando seu amor fala algo bom sobre alguém do sexo oposto, o que você faz? Seu amor se arruma para sair com os amigos e ele está sexy demais! O que você faz? Você percebe que o seu namorado ou namorada não tira os olhos de alguém? O que você faz? Seu namorado ou namorada recebe uma ligação de um ex? O que você faz? O celular do seu namorado? O celular do seu namorado? O que você faz? O que o amor significa para você? Conheça agora o seu resultado! O que você faz? 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 Tchau, tchau.